Fala moçada, muito boa noite, começando mais um Maranhão Esporte aqui pela sua TV Guará, Record News, canal 23. E hoje teremos informações sobre a belíssima vitória do Brasil sobre o México, Sapecô 2x0, com uma linda e bela atuação do Neymar. Mais uma vez escolhido melhor em campo e também vamos mostrar pra você o projeto, o novo projeto do MAC, Maranhão Atlético Clube, que tá aí sendo chamado pelo Raimundinho Lopes como o clube do futuro, por todos os projetos que tá se propondo a realizar. Tudo isso, hoje, aqui no Maranhão Esporte. Começando mais um Maranhão Esporte aqui pela sua Record News, canal 23, já dando boa noite ao nosso amigo Raimundinho Lopes. Boa noite, Raimundinho. Boa noite, Fidelis. Boa noite a você, telespectador. Aguardo aí o programa muito belíssimo pra você, né? Todo mundo no sorriso. Bem bacana, porque a seleção brasileira, mais uma vez, conseguiu uma vitória. Bacana, Raimundinho. Todos os programas esportivos estão falando e a gente, eu não ia falar, mas eu vou meio que, entre aspas, ser obrigado a falar sobre essas manifestações que vêm acontecendo em todo o Brasil. E aqui em São Luís, ontem, tivemos a primeira manifestação com outra marcada pra sábado. Agora eu tenho uma opinião meio diferenciada, Raimundinho, meio diferenciada aí do que vem acontecendo, né? Todos acham que a manifestação tem que acontecer e tal. Sabe o que eu acho? Ontem eu postei no meu Facebook, na minha rede social, o seguinte, que eu não iria perder tempo em estar me manifestando nas ruas. Eu ia procurar a malhar, comecei a malhar, papai. Comecei a malhar e fui malhar que eu ganhava mais. Sabe por quê? A principal manifestação tem que ser na urna. A principal manifestação tem que ser no dia do voto. Sabe por quê? Porque semana que vem eles continuam lá. Os políticos continuam lá. Essa turma que escolheu gastar bilhões em estádio de futebol e as Olimpíadas estão vindo aí. E vão gastar mais bilhões e bilhões nas Olimpíadas. Eles continuam lá. E quem escolhe esse povo sou eu, é o Raimundinho, é o Marcelo, é você, telespectador. Então, nós temos que aprender a nos manifestarmos e nos revoltarmos no dia da votação. E não fazendo esse circo todo. Aí vai no Palácio do Governo, quebra o Governo. Aí vai, quebra o Palácio do Governo. Aí vai na Prefeitura, quebra a Prefeitura. Para quê? Amanhã. Hoje, ele continua lá. O prefeito continua lá. A governadora continua lá. A presidente continua lá. Do mesmo jeitinho. Isso não passa de um circo. Entendeu? Então, a tua revolta, a minha revolta tem que ser no dia da eleição, na urna. Agora vamos voltar ao assunto futebol e esporte, porque isso aqui não é programa policial. Mas é que eu tinha que falar, eu não aguento ver um negócio desse. Isso é complicado. O Roberto Carlos, jogador de futebol, falou que tem que se revoltar. Tá certo. O Neymar disse que isso até motiva ele a jogar bola e ficou motivado mesmo. Jogou pra caramba. Mas é só balela. Eu quero ver no dia da urna. Sabe por quê, Raimundinho? No dia da eleição, o cara troca o voto dele por um telhado novo, por um piso novo, por uma cesta básica. E aí, um saquinho de cimento e toda essa revolta aí de manifestação. Nós tínhamos que abrir o Maranhão Esporte falando dessa forma, né? Até porque essa questão de manifestação, a gente é cobrado por uma opinião. Vocês não estão dando opinião sobre e tal. Aí vem na televisão o narrador, o Gavão Bueno fala. E aqui a galera do esporte local também comenta. Então, eu estou comentando. Só que, como o Maranhão Esporte é diferente, nós estamos comentando na contramão do que tem aí. Eu não vou me manifestar, é coisa nenhuma. A minha manifestação é no dia da eleição. Não tem que fazer graça, não. E morreu o assunto. Agora eu fiquei nervoso, não pode mais ficar nervoso. Vocês estão percebendo que o programa Maranhão Esporte na Record News está numa pegada mais leve. Por causa da minha garganta, que na banda eu estava muito... Mas quando é solicitado, não tem esse negócio de pipocar aqui. Não se pipoca. É, aqui eu tenho que voltar. Bom, então meter o sorriso no rosto e começar o programa. Raimundinho, o Neymar arrebentou, papai. O Neymar arrebentou. 2x0 contra o México. O México que jogou bem na estreia. Aí depois, no primeiro jogo, a estreia do Brasil já meteu 3x0 no Japão. Antes de falar do Brasil, que jogaço. Japão e Itália. 4x3 da Itália. A Itália terminou o jogo levando uma pressão do China, rapaz. Não, começou levando e terminou levando. O que foi aquilo, Raimundinho? Olha, o Japão realmente, para mim até agora, foi a seleção que melhor jogou o futebol. Até melhor do que a Espanha. A Espanha é mais no toque de bola, mas o Japão bem agressivo, buscando sempre o gol do início ao fim. Infelizmente, no futebol, por isso que ele é o futebol. Por isso é que ele tem suas particularidades que são emocionantes. Porque você vê, ninguém sabia ali quem era Japão e quem era Itália. Só que estava desde o início, porque o Japão foi superior à equipe da Itália. Mas time e seleção grande é assim. A oportunidade que ela tem, ela não perdoa. E o Galvão Bueno, né? O profeta, vou chamar o Galvão Bueno agora de profeta. O profeta, antes do jogo do Japão e Itália, disse. Não, vai classificar a Itália, porque a Itália vai atropelar o Japão. O Japão não tem futebol, é profeta. Só pode ser profeta. Com esses anos todinho de futebol, Galvão, está falando besteira? Ficar ali no monitorzinho é mais fácil. Tem que ter estado lá dentro do campo de jogo para conhecer os graus de dificuldade que existem. E sabe que lá no futebol nem sempre vence aquele que tem maior tradição, tem a melhor qualidade. O Japão ontem estava decidido a buscar essa vitória. Iniciou, meteu 2 a 0. Aí tomou um gol no final do primeiro tempo. Fez com que a Itália crescesse, vindo para o segundo tempo. Porque sabia também que ali ela não poderia perder, que se colocaria em uma situação muito perigosa e difícil. E aí, aquele negócio da tradição, a equipe, as oportunidades que tiveram, fizeram os gols. E com a vitória do Brasil em cima do México... A vitória de Neymar. A vitória de Neymar, né? A vitória foi... Então, com a vitória do Neymar em cima do México, está classificado, já estão classificadas antecipadamente, Brasil e Itália. Agora, Raimundinho, o jogo do Brasil, Brasil e México, todo mundo esperava um jogo mais difícil, mais complicado. E, mais uma vez, o Neymar mostrou que pode jogar para cima dele a responsabilidade, que ele é o 10 da seleção. E você estava me falando em off, que essa questão da camisa 10 não é o posicionamento em campo, não é a questão do Neymar sem meia. É a responsabilidade que o Neymar tem. E vai botar 10 em quem ali? Tem que botar no craque, ele que é o craque, ele que é o diferenciado. E o Raimundinho estava falando que essa questão do cara ter a 10 é em reconhecimento, até é histórico com o Pelé, né? Vem desde o Pelé, que é reconhecimento, esse é o craque da seleção. Por isso que o Japão é trocado, tu vê que o Centro Avante era número 4, quer dizer, que número não joga, gente? Inclusive, eu quando estava como treinador, numa das minhas passagens pelo Motoclube, e o Sandro Alagoano, era um volante e tal, eu coloquei, jogava três volantes, coloquei ele com a camisa número 2. Teve um repórter que chegou para mim e disse, pô, professor, o Sandro vai jogar de lateral direito? Falei, filhinho, tu dá para o tempo do número. O número não joga mesmo. Ali o posicionamento é que vai dizer dentro do campo. Tem que ser craque igual o Neymar. Ele é simplesmente diferenciado, eu já tinha dito isso aqui antes, é diferenciado, é jogador espetacular, um jogador que você pode até marcar ele, mas você jamais marcará o cérebro dele, o pensamento dele. Teve uma hora que meteram o lateral, quando o mexicano foi assim, né? É boa coisa, ele já deu um toque, já deu um chapeuzinho. Agora vamos analisar cada lance, Raimundinho. O primeiro gol do Neymar, ele, no primeiro jogo, no primeiro jogo, ele deu uma de esquerda, papai. Meteu de esquerda. Já ontem, ele marcou um golaço de direito. Já que não estão ajeitando para ele, ele combinou com o zagueiro do México. Ajeita aí, papai. Ou seja, os dois pés, o moleque bate bem, né? Não tem história, caiu no esquerdo, tem que ajeitar para o direito. Como vier de primeira sem matar, ele está chutando em um golaço. O golaço, né? O voleio aí, né? Pegando, né? Sem pulo ali, extraordinário. Combinou com o zagueiro do México. Dá uma ajeitada aí que eu estou chegando aí. Só ajeitou uma mãozinha com açúcar. O goleiro só foi mesmo para ficar na foto. Agora, é diferenciado. Jogador fora de ser. Agora, mais bonito do que isso foi a jogada do segundo gol. Aquilo é só para quem é diferenciado. Espaço, curto. Dois jogadores, mas craque é craque. Aí todo mundo diz, é muito dinheiro, é pouco. Porque vai lá fazer aquilo que ele fez lá. Conseguiu deixar o... Ninguém sabia para onde ele estava passando. Inclusive, o detalhe desse gol, o segundo marcador tem o primeiro, né? E tem a sobra. O cara na sobra já estava orientando, apontando para o lado, para um terceiro e acompanhando a jogada pelo fundo. Imaginando que Neymar fosse pela linha de fundo, né? Já foi orientando. Vai para lá, porque de repente, se ele for e Neymar passou no meio da... Meteu a perna no meio da caneta do zagueiro. Encontrou Jô. E como que você viu aí a entrada, mais uma vez, decisiva do atacante Jô? Boa noite. Só estou lá para dar o bordo. Mas ali, papai, não tem nem como errar. Ali, fecha o olho, deixa lá bater. Neymar só diz, faz por mim aí, meu filho. Depois só abriu o braço. Só já foi lá, garoto. Garoto está demais. Depois você viu ele lá no braço do povo. Esse é o craque. Esse é o craque. Quer dizer, foi lá com o povão, o cara deu uma gravata nele. O garoto não conseguia mais nem respirar, mas é do povo. Agora você já observa, Raimundinho, realmente a mudança na postura da seleção brasileira. Eu comparo, e guardando as devidas proporções, o Sampaio de antes do Flávio Araújo com o Sampaio de agora. Com a chegada do Flávio, o Sampaio já era outro. E com a chegada do Filipão, a seleção brasileira já tem outra postura. Já está mais entrosado, trabalhando em velocidade. Neymar assumiu sua posição de craque no time. Já é outro time, né? É, a equipe que está em evolução. Precisa ainda alguns detalhes. Isso é natural, é uma competição. Agora, Fidelis, um jogador que eu gostaria de ressaltar a sua atuação, não fez gol, mas também não deixou fazer. Davi Luiz. A defesa toda, né? Mas Davi Luiz ontem foi um gigante. É, Brunari, voltou-se. É esse o espírito. É o que diz o Filipão no final. Ele até fez a leitura do jogo. Bacana, né? As dificuldades e tal. Agora, o que tem me deixado... Não preocupado, porque eu já cantei essa bola aqui e vou repetir para você. Ele não vai usar o Jadson. Porque o Brasil, a determinado momento do jogo, precisava de quê? Dessa aposta de bola, do toque de bola. Ele tirou o jogador que não estava fazendo uma grande partida, mas é o jogador de criatividade, que é o Oscar. E como ele tem feito, trocando seis por meia dúzia, ele tira o Fred, coloca o João, ele tira ali o Ru, coloca o Lucas e tal. E ele está usando o Lucas nessa posição. E o Lucas é um jogador mais de velocidade, de dribles, mais agudo. Então, o Brasil, naquele momento, precisava de um jogador técnico. Um jogador que colocasse a bola no chão e fizesse essa equipe trabalhar um pouco mais. Por isso, tomou o sufoco. Mas como a qualidade individual do jogador da seleção brasileira é muito boa, então não fez... Aí o Neymar fez a diferença numa jogada individual e o Jô na complementação. Agora, o Jadson, para mim, seria o jogador que teria que entrar. Então, se ele não colocou nos amistosos, eu cantei isso aqui antes, não colocou nos amistosos, colocou o Lucas no lugar do Oscar, colocou o Hernandes, uma vez, no lugar do Oscar, e não colocou o jogador reserva, substituto do Oscar, que é um jogador de toque de bola. Isso quer dizer o quê? Que, de repente, ele tenha se arrependido da contratação, da convocação, e não convocou o Ronaldinho, porque seria aí o Ronaldinho no banco, seria uma pressão imensa para colocá-lo. É, está aí a análise do Raimundinho Lopes. Bom, vou de intervalo, mas antes quero chamar a dica do CFC, Centro de Formação de Cracks. A dica especial para você lapidar o dom que você percebe que seu filho tem, pelo futebol, é o CFC, Centro de Formação de Cracks, o próprio nome já diz, é um centro que lapida o dom, o talento do seu filho. Olha, a estrutura é lindíssima, segurança total, tem caixa de areia para dar uma lapidada no físico do seu neto, do seu filho, tem aí um campo de qualidade para um trabalho mais técnico, e olha que os professores, você está vendo aí, Raimundinho, uma turma altamente capacitada, e você vê nos comentários aqui que o Raimundinho entende. Então é só ligar para... 88383792. Repetindo para você, 88383792. E aproveite essa grande oportunidade, cinquentinha só a inscrição, a matrícula. Tá aí, CFC, Centro de Formação de Cracks, aqui no Maranhão Esporte. Vou de intervalo, daqui a pouquinho eu volto. De volta, segundo e último bloco, aqui do Maranhão Esporte, uma dica especial da Belas Festas e Decorações. Tudo em Festa, você encontra na Belas Festas e Decorações. Casamentos, 15 anos, festas infantis, confraternizações. Se você vai ter o aniversário de 15 anos da sua filha, ou uma festinha infantil do seu neto, do seu filho, ligue nesse número que está na tela, faça um orçamento, mesmo que sem compromisso, para saber quanto custa e tal. Ligue lá, Belas Festas e Decorações, e essas fotos que você está vendo aí, são fotos originais de eventos produzidos e feitos pela Belas Festas e Decorações. Ligue e faça um orçamento na Belas Festas e Decorações. É só ligar e fazer seu orçamento. Belas Festas e Decorações, parceiro aqui do Maranhão Esporte. Raimundinho, segundo e último bloco, eu quero dar uma atenção especial aos times que estão se preparando para o Campeonato Brasileiro, tanto na Série D quanto na Série C. Maranhão e Sampaio, respectivamente, estão se preparando. O Maranhão dando uma ênfase maior ao físico. Eu imagino até que pelos comentários e críticas que receberam no jogo contra o Salgueiro, disseram que o time caiu de produção fisicamente no segundo tempo. Então, o Maranhão está dando uma atenção maior à parte física e o Sampaio estava com o Flávio Araújo viajando, dando uma refrescada na mente, buscando alguns jogos para alguns times paramistosos aqui em São Luís. Não conseguiu ainda. Enfim, os times estão se preparando. Porém, eu quero chamar a atenção do Maranhão, que você já vem falando há algum tempo, Raimundinho, sobre o Maranhão e seu time do futuro. E eu quero mostrar um projeto, um projeto belíssimo. E eu até comparei esse projeto à Toca da Raposa 2, que foi o local onde nós conhecemos do Cruzeiro enquanto seu filho estava lá, jogando pelo Cruzeiro. E eu fiquei impressionado com esse projeto. Raimundinho me trouxe o projeto, colocamos aqui quando estávamos na Band. E eu quero repetir e colocar novamente a apresentação desse projeto, o novo projeto, o projeto do novo CT do MAC, do Maranhão Atlético Clube. Ah, mas será que vai poder fazer? Será que vai concluir? Eu acho que vai. Tem que concluir. Tem que concluir? É uma parceria que foi feita com a empresa do João Vicente e vai ter que ser concluída. Ele já mostrou que tem capacidade, né? Mostrou ali no MAC Center, tem visão empresarial, o MAC Center foi feito através da construtora de um deles, do MAC. E através disso, eles vão ter uma renda de 50, 60 mil reais mensais para ajudar o time. Realmente, o time do MAC está de parabéns, como o Raimundinho falou, é o time do futuro. E eu quero mostrar agora, veja, esse projeto lindíssimo que vai se vingar agora, vai, vai, acho que 2014, né? 2014 começa os trabalhos aí do novo CT do Maranhão Atlético Clube. Veja. Maranhão Atlético Clube O teu nome é virtude, é luta, é grandeza, é emoção Maranhão, Maranhão, bandeira do norte Do nosso esporte, és uma consagração Maranhão, a tua história Na nossa memória sempre há de existir Demolidor de cartazes Com os teus onze ases És um astro alusí Maranhão, Atlético Clube O teu nome é virtude, é luta, é grandeza, é emoção Maranhão, 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 bandeira do norte Do nosso esporte, és uma consagração Maranhão, a tua história Na nossa memória sempre há de existir Demolidor de cartazes Com os teus onze ases És um astro alusí Pelas taças que já conquistaste Nas contendas que ganhaste O teu nome cresceu É Maranhão, esquadrão de quatro cores Reunindo valores E a glória te deu Maranhão, Atlético Clube O teu nome é virtude, é luta, é grandeza, é emoção Maranhão, Maranhão, Maranhão Maranhão, bandeira do norte O nosso esporte, és uma consagração Maranhão, a tua história Na nossa memória sempre há de existir Demolidor de cartazes Com os teus onze ases És um astro alusí Pelas taças que já conquistaste Nas contendas que ganhaste O teu nome cresceu És Maranhão, esquadrão de quatro cores Reunindo valores E a glória te deu Maranhão, volta de Clube Maranhão Então tá aí, rapaz, esse projeto Um projeto lindíssimo, Raimundinho É interessante que os clubes passem a enxergar o futebol como empresa, né Raimundinho? Para que possa oferecer ao torcedor a excelência, não só com o time de futebol, mas toda uma estrutura, né? É, com certeza, Fidelis Mas antes de eu entrar nesse assunto, Fidelis, se você me permitir, eu gostaria de mandar um alô, né? Gostaria de mandar esse alô com o maior sorriso, mas infelizmente não posso ao Murilo Alfinete, que perdeu a sua genitora, mas Murilo, grande alô, um grande abraço, força, meu irmão, porque a vida ela continua, você tem uma esposa e uma filha agora que precisam muito de você. Então, meu alô todo especial ao Murilo Alfinete Voltando ao assunto do Maranhão, Fidelis Com certeza, essa é a visão que tem que ser para quem quer ver os clubes do Maranhão saírem desse marasmo, de ser tratado como time de futebol O Maranhão tá no caminho certo É mais demorado? É, com certeza, porque o que se faz numa noite é um filho, né? Uma estrutura dessa, ela requer tempo. Então, o Maranhão, como sempre aí, com os pés no chão, procurando desenvolver cada vez mais, se tornar um clube que trabalhe na forma de empresa e tem aí essa parceria com o João Vicente, com a empresa João Vicente E eu tenho certeza que será, para os outros, um exemplo muito bom a ser seguido Bacana, tá aí. Maranhão Atlético Clube, você tá vendo aí que realmente a turma tá se movimentando, né? Em breve, será com certeza o grande clube, a grande estrutura de São Luís do Maranhão Bom, o programa passou rápido, tô vendo aqui que já estamos sobre a hora e eu quero dar uma dica especial Olha, eu fui responder alguns e-mails e percebi que tem 23 e-mails, 23 e-mails sobre a questão do novo repórter do Maranhão Esporte Recebemos 23 e-mails com currículos, né? Dos respectivos solicitantes, né? Sobre essa vaga do repórter para o Maranhão Esporte E isso só me deixa feliz, Raimundinho Porque a gente observa que a turma tem visto o Maranhão Esporte A turma tem analisado que é um programa bacana, um programa diferenciado Inclusive, temos e-mail de uma apresentadora e repórter de uma emissora É, eu gostaria que fosse uma mulher, por quê? Pra embelezar um pouco o programa, porque é um neguinho feio que dói, né? Eu já sou mal talhado Então tem que ter alguém pra poder balancear aí, equilibrar aí, né? Pra ficar mais simpático Quanto o programa é transparência total, isso por isso é hoje o programa de maior audiência no meio esportivo na televisão Então, vai mais uma vez o e-mail pra que você possa entrar em contato E o que me surpreendeu é que eu citei sobre essa questão do repórter apenas uma vez aqui no programa Uma vez, eu não fiquei repetindo, olha, estamos precisando de um repórter, vamos precisar de uma repórter Enfim, mande e-mail, não, eu falei uma vez e... Nós estamos em 22 municípios, né, Fidelio? 22 municípios Eu tenho recebido justamente, manda a lua aí pros municípios, aí os interiores Nós estamos, calma, vamos chegar lá, mas a audiência já tá muito grande É, realmente a turma tem assistido o Maranhão Esporte e essa audiência tá crescendo a cada dia Então, segue o e-mail do programa Fidelix Neto TV Fidelix com X, Fidelix Neto TV, arroba hotmail.com Esse é o e-mail pra você entrar em contato com a produção do programa Lembrando que amanhã estaremos de volta em cima das 19h45 com mais um Maranhão Esporte É o famoso 15 pras 8, né? Então, estaremos de volta amanhã, se assim Deus nos permitir, com mais um Maranhão Esporte Que Deus abençoe a todos, beijo no coração e fiquem na paz Tchau!